Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais um veículo, mais uma Honda HR-V EX 2016 e mais um sistema leve trás, pessoal. Hoje a gente vai buscar ela lá em Perdizes, lá na zona oeste, próximo da Avenida Sumaré, próximo do Estádio do Palmeiras, pessoal. Então hoje a gente vai buscar essa Honda HR-V e amanhã vou levar essa Honda HR-V na loja para a gente começar o nosso projeto. Para quem acompanha a gente no Instagram, viu que nessa mesma semana a gente buscou na segunda-feira uma HR-V lá em Barueri, que também é zona oeste, próximo de Alphaville. E dois dias depois, hoje é quarta-noite, a gente está buscando outra HR-V. Então é referência em HR-V e não só em HR-V como em outros veículos também, como Jeep Compass, HB20, Volkswagen Up, Hyundai Creta, entre diversos outros carros. Então é isso, partiu busca HR-V, bora acompanhar. Vamos lá! Chegamos aí para a retirada da Honda HR-V, praticamente são 11h30 da noite, chegamos aqui em Perdizes. Como vocês viram no início do vídeo, eu exportei de lá dentro da minha garagem, lá em casa. A proprietária daquele carro foi buscar o carro, por esse motivo eu cheguei um pouquinho tarde aqui e estamos com o proprietário da HR-V. Fala aí meu querido, Ricardão aí pessoal, proprietário do carro. Bom abraço, boa noite, beleza? É isso aí, vamos levar a nave? Bora! Vai ficar top o projeto? Deus quiser! Amém, é isso aí. Então é isso pessoal, vai ter multimídia nesse carro e vai ter o projeto de Insofilo. Então agora vamos levar o carro para casa, amanhã de manhã a gente já vai com o carro para a loja e vamos dar início ao projeto. Acompanhe aí um pequeno trajeto nosso agora à noite, praticamente quase 11h30 da noite e acompanhe amanhã de manhã a gente explicando sobre o antes e sobre o depois. Vamos lá! Acompanhe aí um pequeno trajeto nosso agora à noite, amanhã. E aí É rapaziada Complicado hein Olha até meia noite a gente pega Trânsito pessoal olha isso Meia noite e quatro E um trânsitozinho Mas é isso São Paulo não tem jeito É sempre uma novidade Tá é isso pessoal Agora acabou que a gente vai chegar em casa Por volta de meia noite e vinte e seis Dá dezessete quilômetros mais ou menos A gente já tá andando um tempinho já Mas é isso aí pessoal Vamos guardar o carro Manhã de manhã já vou pra loja com ele Bora lá Agora acompanha na loja Então é isso aí Já chegamos aqui com o HRV aqui na loja Como vocês viram o trajetinho aí né De madrugada praticamente Era meia noite E um trânsito intenso na Marginal Pessoal o que acontece Vou explicar pra vocês A Marginal a via principal Estava recapiando Então por esse motivo Todo mundo estava indo Pela pista da direita Estava tudo parado Pessoal mas é isso aí Correria não para Graças a Deus deu tudo certo Chegamos em casa um pouco tarde Porém O carro está aqui Como prometido Então é isso Além disso pessoal Essa HRV aqui Fui buscar na segunda noite Lá em Barueri Na zona oeste também E esse como vocês viram ontem Em Perdizes Na zona oeste também Olha que legal Então é isso pessoal Show de bola Essa HRV é a versão EX 2015 modelo 16 E essa é a LX Que é a versão de entrada 16 e 17 Então pessoal Essa aqui a gente já fez Um belo de um projeto Um belo de um trabalho A gente vai aproveitar Os dois carros Para mostrar algumas diferenças De como que o carro chegou E de como que a gente fez Esse carro a gente colocou Fita de LED Com apresentação E com seta sequencial Colocamos lâmpadas Mini projetores Lâmpadas LEDs Branquinhas de lanterna Farol de milha Que ele não tinha Por ser a versão LX E essa moldura DRL seta frontal Para quem quer ver O projeto dessa HRV Vinho Vai ter o vídeo completo No Youtube Inclusive para você Que está vendo o da branca O da Vinho Já saiu no Youtube Certo pessoal Então vai ter o vídeo Do projeto completo Para você que se interessou Aqui nessa frente Já veja o vídeo Porque não é só isso Pessoal tem muito mais Projetos interessantes Não é só a frente A roda a gente também Está reformando E pintando Na parte já interna Também colocamos Multimídia Ultra mais silver Da Wink Soleiras de LED Com efeito dinâmico Fazendo a apresentação Removemos E aplicamos o início filme Colocamos calha de chuva Colocamos a moldura Lá do para-choque Lá embaixo Que ela acende Olha que bonito Que fica Charme total E colocamos Engate Também da MUT Para vocês Poderem estar reparando A original É uma peça de plástico Apenas um refletor E ela não tem Funcionalidade nenhuma Ela nem acende Pessoal Então olha a diferença De como o carro Chega original E olha como Que o carro sai Pessoal Totalmente Ao contrário Totalmente Bem mais bonito Então é isso Show de bola Vamos para o projeto Dessa aqui agora Que é a do vídeo Porém a gente aproveitou A vinha Para mostrar um pouquinho Dos nossos projetos Bom pessoal É o seguinte Essa branca A gente primeiramente Vai começar pela parte Da multimídia E depois a gente vai Para a parte Do início filme Para você que tem uma HRV Sabe Que a multimídia original É bem limitada Muitas pessoas Às vezes querem Colocar desbloqueio Espelhamento Não compensa Fica um pouquinho Mais de dois mil Para desbloquear E espelhar Só que pessoal Dois mil reais Só para espelhar A tela do celular E quando você bloqueia A tela do celular A multimídia bloqueia Também E fica com a tela preta Então quer dizer Você vai pagar dois mil Para espelhar uma coisa Que quando seu celular bloquear Ele vai bloquear Lá na multimídia original Também Não compensa Hoje A gente dá a seguinte opção Para o cliente Que é uma central multimídia Da marca O Inca Pessoal Inclusive Aqui a gente está no boné Para quem não sabe O Inca É a melhor marca De multimídia Android Ela é homologada Pela Anatel Tem dois anos de garantia E todas elas Contém o sistema CarPlay Android Auto E o sistema operacional Android 12 Naquela HR-V VIN A gente colocou O modelo Ultra Mais Silver E nessa branca Também colocaremos O modelo Ultra Mais Silver Por que eu estou falando Pessoal A Winca Ela contém Quatro versões W9 Pro É a de entrada Ultra Mais Silver É a secundária A terceira É a Gold E a última Mais top É a Black Cada uma Cada uma tem um processador E cada uma tem um armazenamento interno Com a sua memória Então por exemplo A W9 Pro Ela tem 2GB RAM Com 32GB de armazenamento interno A Ultra Mais Silver Com 3GB RAM Com 32GB de armazenamento interno A Gold 4GB RAM Com 64GB de armazenamento interno E a mais top De todas Que é a linha Black É 6GB RAM E 128GB de armazenamento interno Ontem pessoal A gente estava com uma Key Sportage Também Saiu o vídeo no YouTube Para você que está assistindo Dessa branca Corre lá Que está lá O Key Sportage Inclusive É o O garro que estava No começo desse vídeo Lá na garagem de casa E aí pessoal A gente colocou naquela A linha Gold Que é 4GB RAM 64GB de armazenamento interno E o slot Para chip 4G Então esses 3 carros Colocou o Inca A HR-V1 A Branca E a Sportage Então somos referência Em multimídia Principalmente Para a Honda HR-V Então é o seguinte pessoal Aqui a gente vai engatar a ré A gente vai apertar esse botão 1 E aí ele vai mudar os ângulos Então esse carro Ele tem a câmera 3 ângulos E a multimídia Que a gente vai instalar Nesse carro Também vai continuar A câmera 3 ângulos Funcionando Justamente Essa caixinha aqui É com chicote Cão pessoal Para funcionar o sistema Red Can do carro Então câmera 3 ângulos Não vai perder Vai continuar Em funcionamento Muitas pessoas me perguntam Mas muitas nem sabem Que o seu carro Tem câmera 3 ângulos Então quando você for chamar A gente Para fazer orçamento Já especifica pessoal Se o seu tem câmera 3 ângulos Ou não A gente costuma sempre Estar perguntando Mas metade dos clientes Não sabem o que é câmera 3 ângulos Então é isso que eu estou mostrando Para vocês Engatou a ré Apertou o botão De número 1 Se ele não mudar o ângulo É porque o seu carro Não tem câmera 3 ângulos Se ele mudar o ângulo E for esse daqui Mais próximo Com foco mais próximo É porque ele tem A câmera 3 ângulos As HRVs mais novas Não é essa multimídia mais Já é aquela Que a câmera 3 ângulos É mudada Aqui nesse canto superior Do lado direito É isso aí pessoal Então a gente vai colocar Essa multimídia Com tela de 9 Ultra mais silver Ela tem CarPlay Android Auto E o sistema operacional Android Então resumindo Dá para simular Os aplicativos do celular Lá na multimídia Dependendo do smartphone Ele vai sem fio E dependendo do smartphone Se for muito antigo É só espetando o cabo Né pessoal Porém a própria multimídia Ela já é Android Todos os aplicativos Já vêm baixados nela E o que você também Geralmente utiliza E não está baixando A multimídia Dá para baixar também Pelo Play Store Então a multimídia É completa Eu costumo dizer Que é um tablet No meio do painel Do seu carro Então fica bem legal Para você que é Uma multimídia Com mais recursos De navegação Tem que ser Android Pessoal Essas originais Já foi a época Tem algumas HRVs Que vem com multimídia Android original Porém precisa ficar Fazendo atualização E é uma coisa Bem limitada Né pessoal Uma coisa da época Da época de 2019 2020 A gente já está em 2023 Daqui a pouco Indo para 2024 As coisas vai se atualizando Né pessoal Então hoje a gente está Na era do CarPlay Do Android Auto E do sistema operacional Android Show de bola Então chega de enrolar A multimídia será instalada Depois a gente volta Com o funcionamento dela Que ficará bem legal Comando de volante Esse carro já tem Não vai perder o funcionamento Vai continuar funcionando É o que eu costumo dizer Pessoal Você não perde o funcionamento Você ganha funcionamentos Show de bola Essa luz aqui do meio Ela está piscando Está com defeito O cliente colocou Essa LED bem no início Quando ele pegou o carro Porém não foi com a gente E aí Essa lâmpada está com defeito A gente vai trocar Pela nossa Pessoal Aqui a frontal Ela está funcionando perfeito Ela está piscando A gente não vai mexer E a iluminação Do foro do cliente Pessoal A gente futuramente Vai fazer uma renovação Aqui porque As lâmpadas que estão colocadas No carro dele É muito ruim Ela não tem foco Principalmente até ontem à noite Eu falei para ele Pessoal Olha isso É uma lâmpada de moto Que foi colocada No foro ou baixo Desse carro Então ela não dá foco nenhum Não tem potência E é do milha também Está meio que caúde Uma está forte E a outra já está mais fraca Logo logo vai queimar Então finalmente A gente vai renovar Esse projeto de iluminação Vai colocar mini projetor Lâmpada nova na lanterna Lâmpada nova no milha É um projeto Que a gente faz bastante Inclusive Nessa que foi feita Olha a diferença De iluminação Outra coisa né pessoal E agora Falando da parte De insufilme A gente vai remover E aplicar o insufilme Completo desse carro Na verdade Pessoal esse carro Só iria fazer multimídia Porém Chegando lá Eu vi que o insufilme Está bem clarinho Não é legal né pessoal Em São Paulo Infelizmente A gente não consegue andar Com um carro assim Não tem segurança Não tem privacidade E hoje a gente vai mudar Essa tese do cliente Então hoje A gente vai remover Esse insufilme Completo O carro ele vai voltar A originalidade Vai ficar todos os vidros Transparentes Porém a gente Não vai deixar transparente A gente vai fazer Uma nova aplicação Então película G35 Nesse para-brisa Que a gente vai colocar Hoje não tem nada Porém a gente vai colocar Uma película 35 A mais clarinha E dos lados A gente vai colocar A permitida por lei Que é a G20 Pessoal Ela não é nem tão clara E nem tão escura Ela é intermediária E no traseiro Também iremos colocar A G20 Então a gente vai renovar Multimídia Em insufilme Desse HR-V E olha que legal O cliente até falou Para eu falar isso no vídeo Pessoal ele começou A me acompanhar Por causa dos Elantras Ele via os vídeos Do Elantra E o Elantra Era o carro do sonho dele Porém depois Foi mudando E ao invés de ele pegar O Elantra Ele acabou pegando Uma HR-V Só que ele não via Só meus vídeos de Elantra Pessoal ele começou A acompanhar Todos os projetos Jeep Copas HB20 Todos os vídeos Que postavam no canal Ele ia lá E assistia E ele falou Um dia Eu vou fazer um projeto Com o Brian Graças a Deus Deu certo Ele me chamou A gente fechou Fui buscar o carro E agora o carro Está aqui dentro da loja Então agradeço aí Grandemente Ao nosso amigo Por acompanhar o canal E pela confiança E pela oportunidade Do projeto Então é isso pessoal Chega de enrolar Bora para o projeto E agora acompanha Aquela HR-V branca Finalizada Bora É isso aí Então chegamos aqui Já para entrega Da Honda HR-V Agora 11 horas da noite Um dia depois Que a gente veio buscar o carro Praticamente 24 horas depois Né pessoal Hoje já dia 20 de julho E é isso Hoje quinta-feira E o carro já finalizado Então primeiramente A gente vai desligar As luzes internas Vamos fechar as portas Vou mostrar para vocês O início do filme Lembrando pessoal Película lateral G20 Permitida por lei E a traseira G20 Também E lá na para-brisa Como não tinha isso O filme A gente colocou Uma G35 Aonde dá uma bela De uma inibida Por exemplo O cliente está lá No passageiro Só que não dá para ver O cliente lá no passageiro Dá para ver um pouquinho Da sombra dele E sendo assim Ele tem segurança Privacidade E rejeição de calor E o carro também Visualmente Fica muito bonito Branco Com os vidros pretos Né pessoal Então Show de bola E agora A gente vai mostrar Para vocês A multimídia O Inca Pela de 9 polegadas Então Fechando a porta Ele já aciona aqui E abrindo a porta Tanto a minha Como a do passageiro Já aciona lá também Fechou Perfeito E tem mais funções Mais recursos De navegação Por exemplo Youtube Olha Bem rápido Colocou um vídeo Ele já carrega Rapidinho E olha lá Pessoal Está pulando o anúncio E aqui a gente Consegue colocar Para rodar em 1080p Aumentando pelo Comando de volante E abaixando Pelo comando De volante Bem completo Infelizmente Como essa HR-V É ar analógico Quando liga o ar Não aparece na mídia Mas se fosse ar digital Apareceria Engatou a ré Câmera Três ângulos Funcionando Inclusive Teve uma câmera Pessoal Que veio com um ângulo Bem diferente Um ângulo Amplo Bem legal E aqui Tem o Waze Também Mostrar para vocês Bem rápido Também E aqui a gente Coloca o endereço No caso Já é o que a gente Já está Tá isso Pessoal O Waze Está funcionando Perfeito Inclusive Eu vim pelo Waze Vim lá De São Mateus Até aqui Pelo Waze Funcionando Perfeitamente E aqui Mais aplicativos Plutu TV Lembrando Tem uma película De proteção O cliente pode até tirar Porém A gente sempre Recomenda Deixá-la Para não riscar O aparelho Aqui Funcionando Bonitinho Também Está carregando Retornando aqui O cliente Já havia desligado O roteador E por esse motivo O canal Não carregou Porém Ele ligou O roteador E aí Voltou O canal A gente mudou De canal Tudo funcionando Perfeito Saiu Ele rodou Aqui no cantinho E aqui A gente pode Colocar Por exemplo Um Waze Ou qualquer Outra página Bem legal Tem Netflix Também Porém A gente ainda Não logou E me e c Depois a gente Vai logar Com a esposa dele Então é isso Tem bastante Aplicativo Bastante Novidade Tem CarPlay Tem Android Alto E tem aqui Também o Play Store Onde ele consegue Baixar Aplicativos Pessoal Instagram Se ele por exemplo Fizesse Uber Também dava pra instalar O aplicativo Uber É isso aí Bem completinho É isso aí meu querido Curtiu o projeto Curtiu o trabalho Maravilha Ficou top Recomendo É isso aí Então tamo junto Viu Desabem Obrigado É isso pessoal Então finalizado Com sucesso Honda HR-V Multimídia Em seu filme Carro entregue Pro cliente Tudo perfeito Recomenda meu querido Maravilha Recomendo sim Tamo junto Desabem É isso aí família Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu E até a próxima